E olha, diante de tantos assuntos pesados que a gente sempre vem falando, trazendo nos nossos telejornais, a gente resolveu no dia de hoje conversar com a criançada para ver o que os pequenos entendem desse período que a gente está vivendo, né? 2020 com uma dura realidade, pandemia de coronavírus, ondas de calor absurdo, queimadas e tantos outros problemas. O que será que eles enxergam do que está acontecendo e como eles esperam viver o futuro? Vamos ver? Vamos falar de um assunto aí que é a Covid-19, né? Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de variedades hoje à tarde no centro de Aracatuba. Falando em incêndio ainda, câmeras de segurança instaladas na estação ecológica flagraram o momento em que um veículo sai da área e logo depois o incêndio começa. Os dias estão passando e as notícias até parecem ser repetidas, né? Mas na verdade não são não. Os meios de comunicação têm repassado à população o que de fato tem acontecido no mundo. 2020 não está sendo um ano nada fácil. A pandemia chegou e mudou os nossos hábitos completamente. Sem contar os incêndios que têm destruído a nossa biodiversidade. Para nós, os adultos, isso assusta. Mas o que será que as crianças pensam sobre essa situação? Emily, de apenas 8 anos de idade, tem acompanhado os acontecimentos. E a reação dela é esperada diante de tanta coisa triste. Enquanto eu não sair dessa vacina, não vou me sentir protegida. A menina, que é super dedicada e que cuida da natureza com amor imenso, apresenta uma personalidade adulta sobre os assuntos do momento. E sem nada de enrolação, ela diz pra mim que os adultos têm uma parcela sim de culpa em todo o mal que tem acontecido. Tem um velho edital que diz assim, tudo que vai e volta. Um dia, se você tacou fogo numa mata, um dia pode pegar fogo na sua casa. Héctor, de 7 anos, que parece apenas curtir a inocência da idade, já entende o problemão que as crianças podem enfrentar daqui a alguns anos, em decorrência do que acontece hoje no mundo. E apesar de tímido, ele tem na ponta da língua o que não gostaria de ver no futuro. Sem pessoas brigando, sem coronavírus e sem pessoas jogando fogo na mata. O pensamento do Silas, de 8 anos, também não é muito diferente. O menino sonha em um dia ser bombeiro, pra apagar todos os incêndios e acabar com esse mal que parte o coração dele toda vez que liga a TV. Por causa que tem sol e ele fica colocando fogo na mata. E isso pode prejudicar o país, todos os animais. Porque eu queria que tivesse amor e ele tivesse respeito, pra não prejudicar o país. Essa criançada tá mais consciente do que muitos adultos, né? Você viu ali a aula de consciência que eles acabam passando pra gente, mostrando que é importante realmente cuidar da natureza, cuidar do ambiente que a gente vive. O Silas aí destacando no final também essa questão envolvendo as queimadas. Então, minha gente, vamos aproveitar no dia das crianças. É importante, a gente sempre fala que a criançada são os adultos de amanhã. Por isso que a gente tem que ter uma base muito grande. Você que é pai, você que é avô, você que é tio ou irmão de uma criança mais nova. Enfim, a relação que você tem que ter com as crianças é justamente essa. De fazer com que ela seja uma cidadã em construção, que seja uma criança cada vez melhor, uma cidadã em construção. E você merece ajudá-la. Você precisa ajudá-la, melhor dizendo. O nosso papel é fundamental, pra que eles tenham muito mais consciência. Obviamente, temos que tomar cuidado pra não passar pra criançada os nossos vícios, os nossos preconceitos sobre vários assuntos. Porque você observou que eles têm ali a cabeça limpa de todos os preconceitos e realmente olham e esperam um futuro melhor. Eles vão ocupar amanhã os nossos postos de trabalho, vão ocupar as nossas lideranças políticas. Por isso que é sempre tão, mas tão importante que a criançada tenha essa consciência. Um beijão pra todos eles que participaram aí da nossa reportagem. do Silas, meu amigão, obrigado aí pela audiência. Obrigado por participar também da reportagem com a gente.